Olá, seja muito bem-vindo a mais um treinamento, essa aula sobre eletrocardiograma. Esse que irá complementar a clínica do seu paciente, pois a clínica é sempre soberana. Já se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e dá aquela curtida para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Bem, agora vamos iniciar a interpretação desse eletrocardiograma, lembrando que você deve utilizar a sequência que lhe proporcionou mais segurança, sabendo que todas as derivações devem ser avaliadas. Além disso, sempre antes da interpretação, precisamos conferir se a calibração está normal. Bem, neste eletro de hoje, gente, o que acontece? Na hora de escanear, eu tirei a calibração que geralmente fica aqui embaixo. Não tem importância, eu sei que é a calibração normal, porque o eletro é meu, eu tenho esse eletro, tá? Mas a gente pode ver aqui no canto a calibração de voltagem, que diz que deste ponto aqui até este ponto tem que ter 10 milímetros. Isso diz que a calibração está 10 milímetros por milivolt, que é a calibração normal aqui de voltagem, tá? Bem, então vamos dar início agora, seguindo uma sequência. Vamos avaliar a primeira etapa, que é avaliar a frequência cardíaca. Porém, antes mesmo de a gente avaliar a frequência cardíaca, nós precisamos saber se o nosso ritmo está regular ou irregular. Como é que eu faço isso? Contando o número de quadradinhos dentro do meu intervalo RR. Então, eu vou ver aqui, dentro do meu intervalo RR, o número de quadradinhos. E estes que devem ser iguais. Mas, você tem que contar quadradinhos na prática. Como é que eu posso fazer? Eu posso pegar rápido um pedaço de papel e fazer o seguinte, ó. Eu pego aqui este pedaço de papel e pronto. Peguei um pedaço de papel e aí eu vou pegar a minha caneta e vou marcar onde tem as ondas R's. Então, eu vou pegar aqui, ó. R, 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 R e R, tá? E aí, o que eu vou fazer após fazer estes traços no papel? Eu vou pegar e vou jogar este papel para o lado. Aí, eu vou pegar este traço, onde está em cima deste complexo ventricular. Agora, vai para o último, tá? Então, eu vou trazer para o lado e este que está aqui em cima, essa linha que está aqui em cima desse complexo, que é R e R, dessa onda R, eu vou botar para cá. E, falar se está regular ou irregular, as linhas subsequentes deverão calhar mais ondas R's subsequentes. Importante! Ah, Márcio, parece que não está calhando. Lembrando que nós temos uma variação de 0,06 a 0,08 segundos. O que é isso, Márcio? É um quadradinho e meio a dois quadradinhos. A gente vê que a variação que nós temos aqui é de dois quadradinhos. Ok. Então, nós vimos que o nosso ritmo está regular. E o que nós vamos fazer agora? Agora, eu vou pegar 1.500 e vou dividir pelo número de quadradinhos. E o número de quadradinhos, se a gente for ver direitinho, aqui, a gente traz um pouquinho para esta linha. Opa, está no meio e vai ficar em cima desta outra linha aqui. Então, tem 5, um quadrado grande tem 5 quadradinhos. Então, 5, 10, 15, com mais um quadradinho, 16. Então, eu vou pegar 1.500 e vou dividir por 16. 1.500 dividido por 16 é igual a 94 batimentos por minuto. Essa é a minha frequência cardíaca. Então, terminada esta fase de frequência cardíaca, nós vamos agora para a segunda etapa, que é a etapa do eixo cardíaco, da deangulação. Então, na etapa de deangulação, nós só utilizamos o plano frontal. Nós não utilizamos o plano horizontal. Então, eu vou tirar aqui o plano horizontal. E agora, eu vou montar aqui o meu sistema hexa-axial. Márcio, por que sistema hexa-axial? Bem, porque ele é formado pelas seis derivações do meu plano frontal, que são D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Está bom? Então, vamos lá. A primeira etapa da deangulação é determinar o quadrante de base. E para achar o quadrante de base, nós utilizamos basicamente duas derivações, que é a derivação D1, onde para a esquerda da derivação AVF, tudo é positivo em D1, porque aqui está a ponta da flecha, a farpa, conhecida como destino, que é sempre positivo. E tudo da linha de AVF para a direita, D1, será negativa, que é a chamada de origem. É a origem sempre negativa. Da mesma forma que, olhando para AVF, nós temos aqui o vetor de AVF, tudo da linha de D1 para baixo, AVF positivo. Tudo da linha de D1 para cima, AVF negativo. Está bom? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso agora? Vamos olhar o elétron. Agora é olhar elétron. Então, ao olhar o elétron, eu percebo que D1 está predominantemente positivo. Logo, se D1 está positivo no elétron, D1 está para a esquerda de AVF. Certo? D1 no elétron positivo, aqui é a porção positiva do vetor de D1. Então, está para a esquerda de AVF. Está bom? A outra derivação que nós falamos é a derivação AVF. Ok. E ao olhar a AVF, nós vemos que a AVF está também predominantemente positiva. Se a AVF está positivo e aqui embaixo do vetor é a porção positiva de AVF, logo, a AVF positivo é para baixo da linha de D1. Então, agora eu tenho a AVF positivo. E agora, notem que formou uma interseção. E esta interseção aqui é onde está o meu quadrante de base. E o meu quadrante de base, agora, ele está de 0 graus a 90 graus. Então, o meu quadrante de base está de 0 a 90 graus. Este é o meu quadrante de base. A segunda etapa da deangulação é determinar quais são as derivações dentro do quadrante. E aqui é muito simples. Se D1 e AVF formam o meu quadrante, as derivações dentro são D2 e aqui é a AVR. Porém, aqui eu tenho que falar porção negativa de AVR. Porque se eu falar somente AVR, eu vou estar me dirigindo a esta localização. E não está aqui. Está de 0 a 90. Então, está na porção negativa de AVR. Então, nós já determinamos as duas derivações dentro do quadrante. Preciso olhar, então, no eletro elas? Não. Aqui não é a porção positiva de D2. Se eu olhar para D2 no eletro, D2 vai estar positivo. Da mesma forma, aqui não é a porção negativa de AVR. Então, se eu olhar no eletro, AVR vai estar predominantemente negativo. Então, não preciso olhar essas duas derivações. Eu vou olhar as suas perpendiculares, tá bom? As suas perpendiculares é que vão determinar o eixo cardíaco. Então, vamos pegar aqui a AVR, a porção negativa de AVR. Então, eu vou pegar a AVR aqui, ela que eu vou olhar no eletro? Não, é a sua perpendicular. E a perpendicular da derivação AVR é a derivação D3, tá? Então, será D3 que eu vou olhar no eletro, ok? E, ao olhar para a derivação D3 no eletro, eu vejo que o seu complexo ventricular está todo positivo, ou seja, predominantemente positivo. Se D3 está positivo, então, D3 positivo está deste ponto a este ponto, certo? D3 positivo não é para baixo da linha de AVR? Então, nós temos aqui. E note que o meu quadrante de base era de 0 a 90, só que agora eu não posso ter nada aqui, porque D3 não está positivo. Então, ele não pode estar aqui nesse quadrante, ele está da linha de AVR para baixo. Então, o meu eixo cardíaco já mudou um pouco, porque agora ele não está mais de 0 a 90, agora ele está de 30 graus a 90 graus, tá bom? Ah, Marcio, eu posso parar? Não, a variação que nós temos que ter são de 30 e 30 graus. Aqui eu ainda tenho 60 graus, tá? Então, é só continuar. Vou pegar outra derivação aqui dentro do quadrante, é D2. É ela que olha no eletro? Não, é a sua perpendicular. E a perpendicular de D2 é a derivação AVL. Então, é a AVL que eu vou olhar no eletro. E ao olhar para a derivação AVL, vou até pegá-la maior aqui, notem como está a AVL, quase isodifásico, tá? Porém, se nós pegarmos esse daqui, que está um pouco maior que os outros, porque os outros estão isodifásico. Mas aqui ainda tem uma mais negativinha. Notem que a porção negativa está um pouquinho maior do que a porção positiva. Se está um pouquinho maior a porção negativa, a AVL é predominantemente negativa. Se a AVL aqui é positivo, então, a sua porção negativa está para baixo, para a direita da linha de D2. Então, tudo de D2 para baixo, AVL negativo. Então, eu vou riscar aqui, ó, D2 negativando a AVL. Notem que mudou de novo o meu eixo cardíaco, porque não pode mais estar para cima de D2, porque a AVL está negativo, só pode estar para cá. Ah, Marcio, por que não passou? Porque D1 está positiva, é para a esquerda da AVL. Então, o meu eixo cardíaco agora está de 60 a 90 graus. Este é o meu eixo cardíaco, tá bom? Para finalizar, e aí o que nos chama a atenção aqui, olhando para a AVL, é que a AVL está quase isodifásico, quase isoelétrico. Então, como está quase isodifásico, quase isoelétrico, está quase zero a linha de AVL. Está um pouquinho mais negativo, mas está quase zero. Se está próximo de zero, logo, a AVL, Então, vai estar praticamente em cima, um pouquinho mais negativo a AVL. Então, o meu eixo cardíaco é de 60 a 90 graus, porém, mais próximo de 60, devido ao quase isodifásismo, ou isoeletricidade, que está bem pequenininho aqui, de AVL. Então, esta foi a etapa do eixo cardíaco. Agora, vamos passar para a terceira etapa, que é a etapa referente às sobrecargas. Quando a gente fala de sobrecarga, a gente está falando de crescimento. E crescimento é a favor de átrios, tá? E também de hipertrofias. E hipertrofias lembra a gente os ventrícolos, tá bom? Então, vamos lá. Referente a crescimento, aos átrios, eu não tenho nenhuma onda P que tenha mais do que 2 quadradinhos e meio. Então, eu não tenho uma onda P que tenha de amplitude 2 quadradinhos e meio, ou seja, 2 milímetros e meio. Eu não tenho isso aqui, tá? Da mesma forma que eu também, eu não tenho uma onda P que tenha uma duração maior que 0,12 segundos, ou 120 milissegundos, 3 quadradinhos. Eu não tenho isso em lugar nenhum, tá bom? Então, se eu não tenho uma onda P que tenha a sua amplitude, o seu tamanho aumentado, igual ou maior que 2 milímetros e meio, ou uma onda P que tenha uma duração maior que 0,12 segundos, 120 milissegundos, eu posso falar que eu não tenho crescimento atriais, ok? Então, se eu não tenho crescimento atriais, eu vou ver se eu tenho hipertrofia, tá? Olhando para cá, ah, Marcio, eu tenho uma onda T negativa aqui, em V1, precordial direita, mas a duração do meu complexo ventricular está normal. Eu não tenho nenhum outro critério nem para hipertrofia ventricular direita e nem para hipertrofia ventricular esquerda, tá? Então, referente a essa etapa de sobrecargas, nós não temos nem crescimentos atriais e nem hipertrofias ventriculares, tá bom? A próxima etapa, a quarta etapa, é a etapa das arritmias, tá bom? E falando de arritmias, elas podem ser sinusais, atriais, juncionais ou ventriculares, tá bom? Então, eu vou avaliar aqui, bem, o ritmo nós já vimos que está regular, tá? Tem uma pequena irregularidade, mas é aquela variação normal, até dois quadradinhos. E aí, eu preciso saber se eu tenho onda P. Eu tenho onda P? Sim, ó. Aqui, P, 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 P. Mais uma onda P, 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 P e P. Ah, sim, eu tenho ondas P. Outra pergunta que eu tenho que fazer é as minhas ondas P, elas conduzem ao meu complexo ventricular, ou seja, a minha ativação atrial, ela conduz a minha ativação ventricular? Vamos ver. P, QRS, 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 QRS, P, 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 QRS. Opa, sim, as minhas ondas P conduzem ao meu complexo QRS, meus complexos ventriculares. Então, se eu tenho onda P, as minhas ondas P conduzem ao meu complexo ventricular, meu ritmo está regular, eu posso falar que eu não tenho nenhum tipo de arritmia. Ok, gente? Então, finalizada essa etapa de arritmia, a gente passa agora para a quinta etapa, que é referente aos bloqueios. Quando a gente fala de bloqueio, a gente está falando de bloqueio de ramo, direito e esquerdo, bloqueios divisionais ou fasciculares e bloqueios atrioventriculares. Tá bom? Bem, vamos lá. Bloqueio de ramo. Sua principal característica é o alargamento do complexo ventricular. Bem, dois quadradinhos, juntando aqui, dois quadradinhos. Dois quadradinhos, essa duração está normal. Se a duração está normal, tem uma alteração aqui, mas a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu não tenho bloqueio de ramo, nem direito, nem esquerdo. Tá bom? Bloqueios atrioventriculares. Bem, o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, ele aumenta o intervalo PR, como nós vimos no último vídeo. Então, olha só. O intervalo PR tem que ser dentro de um quadrado grande, ou seja, 0,20 segundos. Ele está dentro. Começou aqui, PR. Então, ele está dentro de um quadrado grande. Então, o meu intervalo PR está normal. Logo, eu posso falar que eu não tenho bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Bloqueio atrioventricular de segundo grau. Não importa o tipo, tá bom? Não importa o tipo de segundo grau. Qual é a principal característica? É ter uma onda P bloqueada. E aqui eu não tenho nenhuma onda P bloqueada, como nós vimos. Todas as ondas P ativações atriais conduzem às ativações ventriculares, aos complexos ventriculares, ou seja, o QRS. Então, eu não tenho bloqueio atrioventricular de segundo grau. Bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Também já posso falar que eu não tenho. Porque se está conduzindo dos átrios aos ventrículos, eu não posso ter bloqueio atrioventricular total, BAVT. Porque ele impede essa condução dos átrios aos ventrículos. Ou seja, o átrio vai estar batendo em uma velocidade e os ventrículos vão estar batendo em uma velocidade totalmente diferente. Então, eu também não tenho bloqueios atrioventriculares. Tá bom? Ah, Marcio, ficou faltando os bloqueios divisionais. Os bloqueios divisionais alteram prioritariamente o eixo cardíaco. E nós já vimos que o nosso eixo cardíaco, nosso quadrante de base, está de 0 a 90. E o nosso eixo cardíaco de 60 a 90 graus. Sendo que mais próximo de 60. Então, eu não tenho desvio do eixo. Logo, eu posso falar que eu não tenho bloqueios divisionais. Então, finalizada essa etapa de bloqueio, nós vamos agora para a sexta etapa, que é referente ao infarto. Lembrando que as fases de infarto são isquemia, lesão e necrose. Onde eu vou ter que procurar alteração da onda T, segmento ST, de uma onda Q patológica, respectivamente. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a gente pode ver procurando isquemia, eu não tenho nenhuma onda T positiva ou negativa, mas simétrica. Eu não tenho isso aqui. Então, onda T isquêmica, eu já posso falar que eu não tenho aqui. Tá bom? Eu vou pular a lesão, porque tem alteração referente à lesão. Então, eu vou falar da necrose e depois nós iremos voltar aqui para falar da lesão. Então, vamos lá. Necrose. A necrose, ela se característica principalmente por uma onda Q maior do que o normal e alargada, né? A sua duração alargada. Bem, onda Q aqui que a gente pode visualizar, eu tenho somente em AVR. Tá? Onda Q aqui, totalmente negativa. Essa é uma onda Q. Porque, apesar de estar bem estreitinha, ela está aumentada, tá? Esse complexo ventricular só tem a porção negativa, tá? Chamado de QS. Mas, como é somente na derivação AVR, eu não posso falar que eu tenho necrose. Por quê? Para falar que tem uma alteração referente a infarto agudo do miocárdio, eu preciso ter em duas derivações contíguas. E não é isso que acontece. Eu só tenho em AVR. Então, também não tenho necrose, tá? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos ver alteração referente à lesão. E qual é essa alteração referente à lesão, à injúria? É a alteração do meu segmento ST. Então, vamos procurar aqui. Vamos procurar primeiro aqui no plano frontal, que são as seis derivações do plano frontal. Então, opa! Só em olhar para a derivação D1, eu já percebo que o meu ponto J está acima da linha de base. Da mesma forma... Opa, peraí! A derivação D2 também está acima da linha de base. A VF também está acima da linha de base, tá? D3 não dá para ver que está com uma baixa amplitude, mas já tem um abalamento aqui juntando o segmento ST e a onda T. Então, mais um tempo vai gerar essa mesma característica. A VL está ISO de fásico, tem um abalamento aqui também, mas eu não posso contar, tá? Mas eu tenho em D1, tá? Eu tenho em D1 e a VL. São D1 e a VL, parede lateral. Tenho em D1, a VL está muito isoelétrica, quase isoelétrica como nós falamos. Então, ainda não dá para confirmar isso. Mas aqui a gente já vê um abalamentozinho juntando o segmento ST com a onda T. Isso já tem que chamar a atenção da gente, tá bom? Então, notem uma coisa importante. Somente aqui no plano frontal, ainda nem passamos para o plano horizontal, que são as precordiais. Somente aqui nas periféricas já tem uma coisa que tem que chamar a atenção. Eu tenho em duas derivações aqui, tá? Aqui na entanto tem a VL, como nós falamos, que está isoelétrico praticamente. Mas eu tenho um supra desnível do segmento ST em D1, que é parede lateral alta. D1 e a VL, parede lateral alta. Porém, na parede inferior, eu também tenho essa mesma alteração, que é um supra desnível do segmento ST. Tirando aqui D3, que está de baixa amplitude, mas eu já vejo aqui a ligação do segmento ST com a onda T. Notem que o que eu tenho que pensar são duas derivações que estão opostas. Uma está lá no alto, parede lateral alta esquerda, e a outra está na parede inferior. Elas são antagônicas. Eu pensar que duas artérias subepicárdicas está levando a um infarto, tanto a parede lateral alta, quanto a parede inferior, é um pouco complicado. Eu teria que pegar coronária direita e coronária esquerda, e as duas dando uma lesão subepicárdica. Então, isso tem que me chamar a atenção. E aí, quando eu olho para o plano horizontal, ou seja, para as derivações precordiais, olha o que eu vejo. Aqui não tem infra, está em cima da linha uma só, que calhou mais as outras. Estão na mesma linha da linha de base. Porém, olha só, V2, precordial direito auxiliar. Eu já tenho supra desnível do segmento ST. V3, eu já tenho supra desnível do segmento ST. V4, opa, eu também tenho supra desnível. V5, eu também tenho supra desnível do segmento ST. E V6, um pouquinho menor que V5, mas eu ainda tenho supra desnível do segmento ST. Então, isso é importante. Então, eu tenho parede anterior extensa, que pega de V1, seria V1 a V6, só que V1 não tem, mas de V2 a V6, parede anterior. Além disso, eu tenho parede lateral alta, que são D1 e AVL. E a mesma alteração oposta a D1, a parede lateral alta, aonde? Em parede inferior, D2, D3 e AVF. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque isso, na verdade, eu vou mostrar agora uma outra alteração, que algumas pessoas vão falar que isso daqui é infarto, gente. E isto não é infarto, mas Márcio tem lesão subipicártica. Sim, tem lesão, tem supra desnível. Isso é uma característica de lesão subipicártica, o supra desnível. E tem N situações que levam a supra desnível do segmento ST, que não é infarto. E aqui, olhando aqui, eu tenho supra desnível do segmento ST em várias. Olhando direitinho, as duas derivações que não têm supra desnível, alteração do segmento ST e onda T, eu tenho aqui, mas é onde? AVR e V1. E agora, vou mostrar uma outra alteração, que tem que chamar a atenção. Vamos pegar aqui em D2, que está mais pronunciado, mas eu tenho outras derivações, como AVF, eu tenho aqui em V2, eu tenho em V4, V5 e V6 também tem essa alteração. Mas aqui em D2 está mais pronunciado, e dá para mostrar melhor para vocês, que é o infra desnivelamento do meu segmento PR. Aqui eu tenho o intervalo PR, e aqui eu tenho o segmento PR, que é o final da onda P, ao início do complexo ventricular. Notem aqui, eu tenho a linha de base, certo? Eu tenho a minha linha de base, que é o intervalo T, P. Aqui é a minha linha de base, é aqui onde eu não tenho nenhuma ativação. Esta é a minha linha de base, tá bom? Então, intervalo T, P. A minha linha de base é essa. E olha quando eu olho aqui, o meu segmento PR. Ele está abaixo da minha linha de base. Então, eu tenho um infra desnivelamento do meu segmento PR. Além disso, linha de base, nós temos aqui o ponto J, que me diz que eu tenho agora também um supra desnivelamento do meu segmento ST. Tá bom? Então, eu tenho, além do infra desnivelamento do segmento PR, eu tenho um supra desnivelamento do meu segmento ST. Isso em várias derivações. Isto não é infarto. Você pega um paciente que está com dor no peito e você dá um trombolítico tratando o infarto, você mata o paciente. Porque, na verdade, isso são características, quase todas as derivações, com exceções de algumas, como, por exemplo, AVR e V1, que não vão apresentar, porque estão vendo do lado oposto, todas as derivações, praticamente, te mostrando supra desnivel do segmento ST, mesmo tendo paredes opostas, mas também estão te mostrando elevação do meu segmento ST. Isto é uma característica de pericardite. E para confirmar a impressão, o diagnóstico eletrocardiográfico, nós temos o que? O infra-desnivelamento do intervalo PR. Notem que aqui eu não tenho imagem espelho, efeito recíproco, ou seja, onde eu tenho supra, nas derivações opostas, eu tenho infra-desnivelamento, como aqui, eu tenho supra aqui, D1, AVL, não tenho supra, porque está muito iselétrico, praticamente iselétrico, mas eu tenho também supra na parede oposta, que seria a parede inferior. Isso não é para acontecer, gente. Onde um está positivo, ou seja, com supra, o outro deveria estar com infra. Efeito recíproco, imagem e espelho. E na pericardite, não tem imagem e espelho. Além do supra-desnivel do segmento ST, em várias derivações, em quase todas as derivações, inclusive, em paredes opostas entre si, além do infra-desnivelamento do segmento PR, isso me diz que eu tenho um quadro de pericardite. Márcio, por que tu quis falar essa alteração? Porque isso aconteceu comigo. Eu entrei na emergência, com dor no peito, um pouco antes de ser trombolizado, já estava preparado, tá? Quando chegou um outro cardiologista que me viu, viu a clínica do paciente, ele olhou para mim, olha para ele, ele está com a característica clínica que chama atenção para a pericardite. Isso eu ouvi, gente, ninguém me contou. Eu ouvi ele falando com outro médico, que é a característica de prece maometana, que você fica de joelho e projeta o peito para frente. Isso diminui o atrito pericárdico, fazendo com que diminui a dor precordial, tá? E ele não administra esse medicamento porque o diagnóstico não é infarto, é pericardite, tá bom, gente? Então, eu quis falar isso porque aconteceu comigo para que a gente possa ajudar, né? O intuito aqui é a gente aprender as características e ajudar, evitar que aconteça com outras pessoas. Então, nós já vimos as alterações aqui que nós temos no eletrocardiograma. O supra-desnível, a gente fala que é uma característica de lesão sub-epicárdica, tá? O supra-desnevelamento do segmento ST é uma característica de lesão sub-epicárdica, ok? E também temos o infra-desnivelamento do segmento PR nesta etapa, nesta fase de infarto, tá bom? Lembrando que não é infarto, mas a característica é de lesão sub-epicárdica. Bem, acabamos de avaliar as etapas para interpretar, avaliar todo o eletrocardiograma. Agora, a gente chega na parte do laudo, da impressão eletrocardiográfica. Lembrando que laudo, quem dá é um médico, enfermeiros e fisioterapeuta, eles vão dar a impressão eletrocardiográfica, tá bom? Então, o laudo, a impressão eletrocardiográfica aqui foi de ritmo sinusal com pericardite. Ah, Marcio, mas pericardite é um diagnóstico clínico, né? Então, a gente pode colocar, em vez de só colocar pericardite, você viu as alterações eletrocardiográficas, que dá, lógico, juntamente com a clínica do paciente, falar, olhando o eletro, que tem pericardite. Mas, a gente não está aqui para dar laudo, eu, enfermeiro, fisioterapeuta, a gente quer contribuir com, tá? Então, a gente pode falar ritmo sinusal com característica eletrocardiográfica de pericardite. Nós não estamos aqui para tirar lugar de ninguém, cada um tem sua função, e nós temos que trabalhar como equipe. Este é o maior objetivo deste canal, ajudar a reconhecer e tratar, cuidar da melhor forma possível o paciente, ok? Então, ritmo sinusal com pericardite. Este seria o laudo, a impressão eletrocardiográfica. Bem, chegamos ao final de mais uma interpretação eletrocardiográfica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, dê uma curtida aqui embaixo e favorite o vídeo. Ah, e se você achar que o conteúdo deste vídeo pode ajudar a um de seus amigos, compartilhe este vídeo com ele. Eu sou o Márcio Araújo, enfermeiro cardiologista. Bons estudos, boas práticas, e até a próxima.